Entre os materiais encontrados estava um informativo citando o senador Ronaldo Caiado, do Democratas, e o empresário e biomédico Guilherme Fayade. De acordo com a Polícia Civil, esses impressos teriam objetivos eleitorais, já que Guilherme deve concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa, assim como Caiado, ao governo. Todo o material foi apreendido e está sendo periciado. Nós entendemos realmente que configurava um crime do Código Eleitoral, 347, e agora a gente vai apurar realmente a real, se esses papéis já foram distribuídos, qual era o fim realmente, a gente vai ouvir as pessoas envolvidas. De acordo com a denúncia, o material gráfico estaria sendo impresso dentro desse galpão, que fica na cidade de Jesúpolis, a cerca de 120 quilômetros de Goiânia. É um prédio público que foi cedido pela Prefeitura para que fosse montada uma fábrica de sapatos. O prefeito de Jesúpolis afirma que presenciou a confecção do material. Foi ele quem acionou a polícia. Diante da irregularidade, o prefeito também pediu o prédio de volta. Me deparei com a situação de um senhor, por nome Diego, de origem uruguaia, estava confeccionando os referidos materiais. De imediato, nós acionamos a polícia, duas viaturas chegaram, conduziu o senhor Diego até a delegacia de Jaraguá e levando todo o material que tinha sido produzido até aquele momento. A empresa estava funcionando? A empresa funcionou por um período muito curto, no máximo quatro meses, gerou pouquíssimos postos de emprego e de lá para cá o galpão ficou parado, todos os equipamentos parados por um bom período. Foram indiciados, com base na lei eleitoral, os dois sócios da indústria de calçados, Guilherme Fayad e Semi Gidrão. Procurados pela nossa equipe, eles se defenderam. Gidrão assumiu a autoria dos impressos, mas negou que eles estejam fora do que define a legislação. Eu resolvi imprimir alguns informativos a respeito do Democratas e a respeito daquilo que acontece em campanha, mas longe de qualquer tipo de campanha extemporânea, longe de qualquer pedido de voto, não tem nada que caracterize uma campanha extemporânea, não tem nada que caracterize uma atitude indevida dentro daquilo que determina a legislação. Guilherme explicou que não existe uma gráfica dentro do galpão, existe sim uma fábrica de sapatos e os impressos foram feitos na impressora usada para confeccionar as caixas desses calçados. Conseguimos mostrar que ela existe, essa impressão existe e por ela estar agora parada e nós diminuímos a nossa produção e muito por causa de dificuldade nacional e não só de Jaraguá, não só de Goiás, nós começamos, o dono dela achou por bem fazer uns informativos. Mas para o promotor que vai acompanhar o processo, o que houve foi uma série de irregularidades graves. Serão abertos os procedimentos necessários, tanto procedimento na área eleitoral como procedimento na área criminal. Por quê? Primeiro ao desvio de finalidade, que esse galpão era para produzir sapato e estava produzindo material de campanha de forma criminosa. Depois, esse material não está sendo contabilizado, além de ser extemporâneo, ele não está sendo contabilizado em nenhuma conta, de nenhum partido, de nenhum candidato. O que pode configurar Caixa 2 e configurando Caixa 2 pode evidenciar crimes de formação de quadrilha, crimes de falsidade ideológica e, em contrapartida também, crimes de abuso de poder econômico que sujeita inclusive a cassação do registro do candidato.